Meus amigos e minhas amigas, infelizmente, não temos boas notícias vindas do presídio estadual. Olha só, lá do Francisco de Oliveira Conde, onde estão recolhidos a maioria dos sentenciados pela justiça acriana. Na tarde desta quinta-feira, o homicida foi executado por colegas de cela em virtude de desentendimentos. Segundo testemunhas, Edivan Teixeira de Lima, de 41 anos, foi imobilizado com uma toalha de banho, enquanto era perfurado com um pedaço de vergalhão. Os detalhes na reportagem de Paula Amanda. Edivan Teixeira de Lima, de 41 anos, foi assassinado dentro da unidade de regime fechado 1 do presídio Francisco de Oliveira Conde. Edivan dividia a cela com mais quatro colegas, entre eles, Antônio Barbosa e José de Arimatea, com quem teve uma discussão por volta das 14h30, que acabou resultando na morte do preso. Segundo testemunhas, Antônio Barbosa teria enforcado Edivan com uma toalha, enquanto José de Arimatea perfurava a vítima com um pedaço de vergalhão. Os agentes penitenciários escutaram um grito e ainda viram Edivan sentado e respirando com dificuldade. Mas quando a ambulância do SAMU chegou ao presídio, Edivan já estava morto. Houve um desentendimento entre os presos Edivan, José de Arimatea e o Antônio, onde acabou que José de Arimatea e o Antônio atentaram contra a vida do Edivan. Isso aconteceu na unidade de regime fechado, onde ficam os presos sentenciados. Havia cinco presos na cela e logo após o ocorrido, houve ainda a tentativa de prestação de socorro por parte da Polícia Militar e de agentes penitenciários até a chegada do SAMU. Só que infelizmente nós não tivemos êxito em conseguir reanimá-lo até a chegada do SAMU. Amém.